Música Sem AWP na mão do Guardian, mas ele já provou pra gente que também é um bom AK-47 no lado comparado seu nível de AWP mas é bom o suficiente pra poder utilizar ela sem maior expulência É, mas a Navi tá sentindo a falta dessa AWP na mão do Guardian, não é vida Tá sentindo falta as pescadinhas, quando rola uma flash por cima, ele vai dar cara encontrar o Existence, e acabou, mas se tivesse AWP, era uma bala que acertava, já tava morto, e olha a bala que acertou na cara dos meus, também funciona com AWP, Headshot já levou o primeiro vai querer partir pra cima Existence e Shox, estão dentro do bom site Flash na cara, Smokes também, vão ganhando um pouco de espaço, vai levar o segundo jogador do round o Guardian, vai partir pra cima, ainda tem o Shox existe, ainda sentados no bom esperando, o Guardian levou o terceiro e o Quad também, 4HS o Guardian de AK-47 eu acho que tá mais do que provado que ele é o excelente AK-47 também vai encontrar o Mennick pra finalizar o 5 vai encontrar o Mennick pra finalizar o 5 não conseguiu, corre pra cima dele o Guardian pra finalizar e consegue 5HS pro Guardian, 15 a 13 não apareceu a dar o pecho mas, AK e no início do round até deu uma pausa pra me zoar um amigo meu que colocou o Guardian no Fantasy dele eu falei, zoando ele e tal seu Guardian está horrível na partida etc, e agora dispara a pontuação do Guardian no Fantasy 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 no Fantasy